E aí pessoal, aqui é a Paloma jogando nas ranqueadas e enfrentando a pequena Sakura. Sakura é um personagem muito rápido, eu acredito que é o personagem mais rápido, o Street Fighter. Gosta de dar bastante farofa. Estou aqui enfrentando. Indo para cima para poder esperar uma oportunidade para poder enfrentá-la. O que está muito difícil. Me engano essa safada. É, bonita a jogada dela, dando o Hadouk de cima e Shoryuki, depois... Calma lá. Segura o meu especial. Está pulando muito. Fica quieta. Está demais. Farofa de novo. O que é que essas cambitinhas pulando? De novo farofando. Calma que eu vou chegar mais perto. Olha, não deixou. Eu ia dar meu pilão, essa safada. Agora eu vou ficar esperta. Chegar perto para dar minha jogada. Para fazer minha jogada aqui. Calma lá, Sakura. Está batendo nela de novo. Com cuidado para não tomar farofada. Olha só. Ai. Fica quieta. Segura o meu power. Morre essa peste. Fica pulando. Vem. Agora fica fugido, né? Fica fugido. Olha. Bonito o golpe dela. Foi rápido. Me enganou, né? Fica quieta. Olha. Como pode isso? Meu. Ganha com essa farofa. Agora você vai ver no próximo. Já deu o que cedeu? Agora você vai ver. Para de fugir, peixinha. o que é isso? Que ótimo. Que ótimo. O que você vai ver no final? Vem. Engole essa... Merda. Deixa eu chegar mais perto aqui Pra te agarrar E acabar logo com essa festa sua Pronto Ah, não pegou Deu errado ali Easy, você vai ver o que é isso na sua cara Agora Calma aí Segura aí meu golpe Só peste Agora na nega Vamos ver Tem essa Vou pra cima Agora segura o abraço do urso O pilão dele Agarrando ele de novo Pra ver se fica quieta Tá demais sua vadia E morre Agora ela tá com medo, né Eu não tô ligado Que você vai querer vir com tudo Vai pra lá Tá quieta, peste Gente, que golpe Não para, menina Vai cagar pra lá Agora você vai ver Fica lá Fica lá Que ainda eu não terminei Vá Farofa Tá nítido Surpresa Surpreendeu ninguém Marre Tchau Sakura E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixa de se inscrever no canal E deixar seu like Até a próxima Tchau Tchau